O esquadrão esboçou seu plano para reforçar a lateral esquerda e foi ao mercado com o alvo certo em Djalma Silva. Bahia e o operário PR chegaram a um acordo sobre a negociação, entre o time baiano e o Atlético Pi, com quem o lateral também mantém vínculo. As conversas travaram e o negócio ficou inviável. Entretanto, o tricolor da Boa Terra já coloca seu plano bem prático e monitora a situação de Bruno Cortes, lateral do Grêmio. A informação é do globoesporte.com. Embora ainda não tenha sido feita nenhuma proposta oficial, conversas com representantes do jogador já foram iniciadas. O fato de estar sem espaço na equipe gaúcha pode facilitar a evolução das tratativas. Cortes não foi relacionado nos dois últimos jogos do Grêmio, com a última atuação há cerca de 10 dias. O técnico Thiago Nunes, inclusive, já afirmou que o lateral não está sendo relacionado por opção técnica. Todos os indícios levam ao fim de ciclo do jogador pelos lados do Rio Grande do Sul. A situação de pouco aproveitamento desagrada o staff de Cortes. Talvez a gota d'água nos sinais de que está de saída, já que em conversas desde fevereiro para uma renovação, os agentes do lateral ainda não tiveram um posicionamento do Grêmio. O entendimento do staff de Bruno Cortes é que se for para o jogador ser terceira opção para a posição, o melhor é seguir a carreira em outro clube. A sondagem animou os torcedores do esquadrão, que mandaram mensagens ao jogador pelas redes sociais. O fato é que com o fracasso das negociações com Djalma Silva, o Bahia centrará forças para que essa tratativa dê certo, com movimentação mais incisiva para uma contratação. O jogador de 34 anos tem contrato até o fim da temporada, o que permite assinar um pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho. Desde 2017 em Porto Alegre, Cortes soma 207 jogos com a camisa do Grêmio. Em 2021, são 22 partidas até o momento.